Com quatro filhos, só por ti, só por si, já não vês nada, não é? Mas muito menos televisão. Eu confesso que televisão é das coisas que eu vejo muito pouco e os meus filhos também vão ver cada vez menos. E isto tem muito a ver com a forma como nós recebemos informação. Ou seja, quando estou a ver televisão, eu sou obrigado a ver o que está ali, portanto, eu levo com publicidade, e isso no digital é spam. Eu não quero interromper o que eu estou a consumir para levar com publicidade, isso é considerado spam. E se tu reparas, quando nós estamos a ver televisão, nós não temos grande capacidade de escolha, nós estamos ali numa comunicação, estamos a ver o que o canal entendeu ser relevante para transmitir àquela hora, e ficamos por ali. Portanto, e acho que hoje em dia a cabeça dos meus é, mas porquê é que eu estou a ver isto? Eu não quero ver isto, quero ver outra coisa qualquer. Porquê é que eu tenho que esperar mais duas horas para começar a ver o filme? Portanto, e lá está, o padrão de consumo atual, em termos de conteúdo, mudou muito mesmo. E os próximos anos vão ser muito difíceis para as empresas que não se adaptarem a esta realidade. Porque, na verdade, o que mudou não foram as empresas, foram as pessoas. A forma como as pessoas compram, as formas como nós consumimos informação, mudou. E, na minha perspectiva, acho que mudou, e mudou de uma forma que eu... A partir de agora é assim, ou seja, mudou qualquer coisa. Não, a partir de agora vai ser assim que as pessoas consomem informação. Portanto, é bom que as empresas comecem a perceber um bocadinho isto.